Saudações amados! Eu Metatron estou contigo. Estou contigo nos momentos em que se sentir só. Eu Metatron estou contigo em seu caminho se assim desejar, é só me chamar. Nesses momentos delicados onde há falta de algo, que não se sabe ao certo nem do que seja, eu estarei ao seu lado. Também estou nos momentos em que as coisas não dão tão certo, tanto quanto se espera. Não desanime. Sempre é hora de recomeçar e eu, Metatron, estou contigo. Muita coisa está mudando nesse planeta escola e muitas mudanças e maiores ainda virão daqui por diante, mas mesmo assim e ainda por isso eu te garanto, segue em frente porque se sua causa é justa eu estou contigo até o final. Muitos vão partir nesse momento tão decisivo, muitos segredos vão ser revelados, muitas mentiras descobertas, tudo está se renovando. Para o novo entrar o velho precisa partir, mas eu, Metatron, estou contigo agora e no final da jornada, em todas as circunstâncias eu aqui estarei, caminhando junto contigo. Esse é um momento lindo da história de Gaia. O fim das dores, o fim da escuridão, um novo caminho de retorno às potencialidades de cada um, os dons sagrados. Esse trajeto mágico tão quão misterioso dentro de si. Esse reconhecimento da perfeição, da maestria que retorna, sem intermediários. Uma reconexão com Deus, direta e inteiramente pelas portas do coração. Abra suas asas. Recupere, reconecte, vive e fique esse ser puro que é você. Busque e alcance sua felicidade em todos os sentidos da vida. Eu, Metatron, estou contigo, em cada nova descoberta. Eu, Metatron, estou aqui, abrindo as portas para você. Somos um. Somos sempre um, eternamente unidos, eternamente ligados por elos infinitos e indestrutíveis. Nos misturamos, nos envolvemos e nos amamos, pois da mesma energia criadora somos formados. Nós dos reinos superiores brindamos sua felicidade. Eu, Metatron, estou contigo a cada alvorecer. O amor venceu, a luz está presente em cada quarto escuro, em cada coração desolado. Ainda é para alguns a longa noite escura da alma, mas o sol está lá, em mais um novo amanhecer e eu, Metatron, estou contigo. Confiem mais, amem mais, deem-se mais, a vida só dá lugar à vida, alegrem-se pelo fato de viver, brindem esse despertar cósmico de vida e amor. Muitos desse lado do véu trabalharavam e trabalham pela vossa própria evolução, por amor à humanidade. Eu, Metatron, estou contigo, porque assim decidi, e os impulsionarei sempre em frente, em uma nova aventura, para lhes mostrar que a vida não é o que lhes parece. A vida é leve, mágica, uma experiência continua de amor e evolução. Não são mais os mesmos que ontem. Quantos já passaram por suas vidas? Alguns deixaram uma marca indelével, alguns não deixaram nada, são esquecidos no primeiro vento. Alguns permaneceram para sempre em seus corações, tatuados com sua força, com a força de suas presenças, com a força do amor que carregam consigo, jamais em tempo algum serão esquecidos. Que impressão deixam na vida do outro? Quanto tempo permanecem nos corações alheios? Façam essas perguntas a si mesmos, o que estão deixando na vossa passagem por Gaia? O que estão deixando para os seus descendentes? Qual é a herança que os deixarão? Eu Metatron estou contigo, desde o começo do mundo, até sua ascensão.